Eu quero parabenizar o presidente pela sua capacidade de buscar forças, forças importantes para fortalecer o partido e atender a ansiedade e a necessidade do nosso povo. O PROA está totalmente incluído nesse novo processo político do Brasil, com novas aquisições importantes, com eleições de pessoas importantes. Eu não tenho nenhuma dúvida que o PROA vai responder politicamente com a ansiedade do povo brasileiro. Quero aqui agradecer ao amigo pela confiança, dizer que eu estou muito feliz e que agora também quero dar a notícia em primeira mão, que é o nosso líder lá dentro do nosso Senado. A presença do senador Telmar no PROA é ligação do Brasil. Sou de Roraima, nós estamos ligando para o Rio Grande do Sul. E hoje aqui em Brasília, nós estamos fechando com chave de ouro. E hoje aqui em Brasília, nós estamos também fechando com chave de ouro. E hoje aqui em Brasília, nós estamos fechando com chave de ouro.